A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Conjunto Geisel. Hoje o programa Alô Comunidade vai fazer uma edição totalmente especial ao vivo, direto do centro comunitário aqui do bairro Ernesto Geisel. No programa que comemora um ano de sua... um ano no ar do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira. Estamos preparando aqui o equipamento, o link da Tabajará M. para daqui a pouco começar a nossa programação especial do programa Alô Comunidade. Alô Comunidade de hoje. Hoje é 30 de junho, né? Último dia do mês. Terminando aí os festejos juninos aqui no estado da Paraíba. E mais uma vez o Alô Comunidade volta ao ar para trazer as notícias de interesse das comunidades da Paraíba. As notícias principalmente das comunidades aqui da cidade de João Pessoa, através das ondas da rádio Tabajara AM. Comigo aqui hoje nessa aventura ao vivo, direto do Geisel, companheiro Roberto Palhano, que daqui a pouco estará comentando e nos ajudando aqui também na locução para a gente estar fazendo o programa totalmente especial, totalmente ao vivo do Alô Comunidade número 54. Olha pessoal, 54 semanas consecutivas e ininterruptas. Um desafio que para muita gente parecia impossível. O Alô Comunidade completa seu primeiro ano de existência, superando dificuldades e ultrapassando as barreiras que surgiram no caminho ao longo desses 12 meses de experiência do Alô Comunidade aqui pelas ondas da rádio Tabajara AM. Queremos agradecer inicialmente a equipe técnica aqui da rádio que está aqui conosco no centro comunitário do Geisel, fazendo os preparativos aqui para a gente instalar o link direto aqui do centro comunitário do Geisel. Daqui a pouco a gente está iniciando também uma programação musical com alguns músicos da comunidade. já tem um som instalado aqui na área externa do centro comunitário. Daqui a pouco teremos uma música ao vivo aqui, feita pelos companheiros aqui da cultura local, da cultura comunitária, aqui do conjunto Ernesto Geisel. Já estão as apostas, Diogo Freitas e Banda, Paulo Bruxo, que é aqui do Cristo Redentor, e outras atrações locais aqui direto do Geisel. Hoje o programa Alô Comunidade comemora então o seu primeiro ano de atividades, 54 semanas ininterruptas no ar. Como eu disse, conquistando um público cada vez mais participativo, um público pequeno ainda, né, palhando, mas um público de qualidade. O seu boa tarde aqui para a galera do Geisel e a galera que está escutando a gente pelas ondas da Tabajara AM. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, em especial do programa Alô Comunidade. Para entender todo esse nosso projeto, nós precisamos fazer um breve histórico do que é a Sociedade Cultural Posse Nova República, que pleiteou e conseguiu, junto à Rádio Tabajara AM, este espaço para nós podermos transmitir este programa ao vivo, que culmina com um ano de programa aqui, hoje, no Centro Comunitário do Conjunto Ernesto Geisel, que é a Sociedade Cultural Posse Nova República, ela começou através de um grupo de jovens, na época eu era jovem, eu não sei mais, mas nós éramos jovens, e a gente começou a pensar na ideia de se trabalhar alguma coisa, do ponto de vista, de se fazer alguma coisa, ali no culto, de cultura, na nossa comunidade. E esse projeto vem culminando hoje com este programa, que é o programa Alô Comunidade, com um ano de vida, direto do Centro Comunitário do Conjunto Ernesto Geisel, através da Rádio Tabajara AM. Nós queremos mandar um alô para Janaína, um amigo Val, Domingos Dubá, Geroncio, que foi um dos diretores aqui, desse Centro Comunitário, para Rosinelli, para meu neto Vito, evidentemente, para minha esposa, Antonieta Pratandara, minha filha, e para todos os companheiros aqui do Conjunto Ernesto Geisel. Beleza, beleza. Professor Palhano, nós também vamos abrir os microfones da Rádio Tabajara, através do telefone 3218-7928. Esse telefone você pode ligar para o estúdio da Rádio Tabajara, e fazer sua intervenção ao vivo, para confraternizar aqui conosco, nesse programa especial de um ano, do programa Alô Comunidade. Então você pode ligar de qualquer lugar da Paraíba, que estiver nos ouvindo, 3218-7928. Esse é o microfone na mão do povo. Ok, pedi ao companheiro Luciano Júnior, se já tiver alguém na linha, Luciano, pode soltar aí, para a gente já iniciar esse diálogo. Estamos, precisamente, às 14 horas e 20 minutos, aqui direto do Centro Comunitário do Conjunto Ernesto Geisel, transmitindo ao vivo o programa Alô Comunidade, é o programa da Sociedade Cultural Posse Nova República, Rádio Zumbi dos Palmares. É isso aí, Roberto. A gente também tem, a cada programa a gente tem anunciado a relação de emissoras comunitárias, dos parceiros comunitários, que tem reproduzido o programa Alô Comunidade, esse programa que também vai para a internet. A gente tem gravado o programa e tem colocado ele em seguida na rede mundial de computadores, principalmente através do blog da Rádio Zumbi dos Palmares, que é o Rádio Zumbi, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, através do site do blog da Rádio Zumbi dos Palmares, você tem um link para escutar o programa logo mais, à noite ou amanhã, a qualquer momento, esse programa vai ficar disponível na internet, inclusive para você divulgar com os amigos, com os companheiros, essa iniciativa inédita aqui de radiodifusão comunitária no estado da Paraíba. E também tem algumas emissoras que reproduzem o Alô Comunidade, entre elas a Rádio Acauã, lá de Aparecida. Um abraço, um alô para o pessoal da Rádio Acauã, aí na cidade de Aparecida, no sertão paraibano. A Rádio Independente da Comunidade do Timbó também tem nos ajudado a fazer a divulgação do Alô Comunidade e também tem retransmitido o programa a cada semana. Um alô especial para Marcelo Ricardo, ele que é da Rádio Diversidade do Jardim Veneza, aqui na Zona Sul da capital paraibana. Marcelo Ricardo, Josuel Barriga de Mel e outros companheiros aí do Jardim Veneza, comunidade do Jardim Veneza. É um grupo combativo também de comunicação comunitária que tem nos acompanhado ao longo desses 12 meses de programa Alô Comunidade. Eu quero mandar um alô também para a Rádio Alquimia. Alô, Rádio Alquimia do Valentina de Figueiredo. Pessoal aí da comunidade de Moçomago, principalmente Rodolfo Creia, que é o líder da rádio lá no Moçomago, ali na região do Valentina. Rádio Alquimia, que já está também ultimando, finalizando o seu processo de outorga, né, de permissão do Ministério da Comunicação para botar a rádio comunitária no ar nos próximos... Mandar um alô especial também para a Rádio Voz Popular. A Rádio Voz Popular que tem nos acompanhado nessa experiência empolgante aqui de comunicação comunitária através do coletivo de comunicadores aqui da Sociedade Cultural Posse Nova República. Agora são duas horas e 26 minutos. Daqui a pouco a gente vai conversar com Geilza, companheira Geilza, lá do... da comunidade de Mituassu, né, que está também sendo contemplada com sua emissora comunitária. A notícia que a gente tem é que o... o Ministério das Comunicações já autorizou o funcionamento da Mituassu FM. E daqui a pouco a gente vai conversar com Geilza e com o grupo que vai tocar esse projeto lá em Mituassu, Josimar, Lucas, Adriano e Vênia, que já estão aqui e vão daqui a pouco conceder uma entrevista direto ao vivo, direto aqui do Centro Comunitário do bairro Ernesto Geisel nesse programa especial de hoje, sábado, dia 30, aqui no Centro Comunitário do Geisel dentro da programação especial de um ano de aniversário do Alô Comunidade. Palhano, tem alguma notícia aí? Muito nos honra de estarmos com a presença aqui do pessoal da Mituassu FM, é uma, é uma gente que conseguimos, vivemos lutando ao longo da nossa vida para conseguir colocar uma rádio com a Mituassu FM, e estarmos aqui no ar, ao vivo, através das ondas da Tabajara AM, estarmos com a presença desse grupo da rádio Vituassu FM, muito nos honra. E, para mudar um pouco o ritmo, vamos fazer, dar uma notícia aqui, que é o TRE de Minas Gerais, multa pré-candidata e locutores por propaganda antecipada. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, TRE de Minas Gerais, aplicou uma multa por propaganda eleitoral extemporânea a uma rádio local de São Loureço. O TRE julgou uma representação do Ministério Público Eleitoral e condenou a rádio comunitária à alternativa de rádio difusão. de Célia Shigematsu, pré-candidata do PV à prefeita e seu marido, Natalício Tenório, ex-prefeito da cidade. Os locutores, José Mendes Marques, Cristiano e Liemertinho de Siqueira, também foram condenados. Como multa, cada um deles vai pagar cinco mil reais. Para o relator do processo, Luiz Maurício Soares, o conteúdo divulgado revela de forma clara e Célia que Shigematsu é pré-candidata ao cargo de prefeita municipal nas eleições de 2012 com informações por qual partido concorrerá e sobre as várias ações realizadas por ela na gestão do prefeito anterior. No caso, seu marido Natalício Tenório. Alô, comunidade, através da Tabajara AM. É isso aí, agora são duas horas e mais vinte e nove minutinhos. Nós estamos transmitindo ao vivo do centro comunitário do bairro Ernesto Gáser o programa Alô, comunidade, que completa o seu primeiro ano de existência, seu primeiro ano no ar, com apoio aqui da nossa Tabajara AM. falar em Tabajara, nós queremos agradecer também a equipe toda que ocasionou esse programa ao vivo aqui, hoje, aqui, direto do gás, especialmente a Duda Santos, nossa superintendente, ao Cristóvão Tadeu, diretor de programação aí da rádio Tabajara, agradecer especialmente ao locutor Jadir Camargo, que gravou aí as chamadas para o programa de hoje, uma chamada especial, né, que rodou aí na programação da Tabajara AM. Agradecer também ao Catimba, da equipe técnica, a Arnold Adelane, que também esteve nos bastidores, ajudando a gente a montar essa, esse programa de hoje, especialmente, e ao Pérez, que também está responsável aqui pela, pelo equipamento do Link, que nos faz transmitir ao vivo, direto aqui, do programa, programa direto aqui do Centro Comunitário do Geisel, esse programa especial de um ano do Alô Comunidade. Também tem Raimundo e também o Marcelo, que estão fazendo parte aqui da equipe, que trouxe o Link da Tabajara AM aqui conosco na tarde de hoje, uma tarde ensolarada, se você estiver aqui no Geisel ouvindo o programa, venha para cá, que daqui a pouco vai ter muita música ao vivo aqui no Centro Comunitário, e o nosso amigo Ariston Augusto, que está respondendo aqui interinamente pelo Centro Comunitário do Geisel, está preparando uma feijoada especial que chega daqui a pouco, nós vamos estar nos confraternizando com a feijoada especial proporcionada pelo nosso patrocinador aqui do programa, o supermercado obeliscão de uma iniciativa aqui na comunidade do Geisel, nos apoiou e está fornecendo essa feijoada para os nossos convidados aqui no Centro Comunitário. Nós também estamos montando aqui ao lado da cabine um serviço aqui, se você quiser vir confraternizar, tem um pessoal vendendo uma cervejinha, um refrigerante, você pode vir com a família, a tarde está muito boa, sem chuva, com um sol muito legal aqui no Geisel, o pessoal do Kickboxing já está aqui também ensaiando e treinando aqui nas dependências do Centro Comunitário, a meninada já está ao redor por aqui, muito pessoal de bike, como sempre acontece aqui no Centro Comunitário do Geisel, é uma tarde realmente muito especial. você pode ligar para o 3218 7918 e interagir com o programa Alô Comunidade através dos microfones da Rádio Tabagara ligando para o estúdio da rádio 3218 7928 e dar o seu recado da sua comunidade e do seu lugar, da sua atividade aí. O programa Alô Comunidade tem essa finalidade de estar proporcionando um espaço para essas entidades e essas organizações que não tem muita facilidade de colocar suas notícias na mídia convencional aqui no Estado da Paraíba. Agora são 2 horas e 33 minutos, né Roberto? Diga aí. É, nós queremos mandar também um abraço para Armandinho. Armandinho tem uma barraquinha aqui quase de frente ao Superbox Brasil e Silvio Lixo, cadê? Eu chamei Silvio Lixo, cadê você rapaz? Nós chamamos, você disse que estaria aqui nós queremos mandar também um abraço para o DJ Luciano Júnior, que está lá, né, na contra-regra, dando uma força para a gente aqui. E vamos, para mudar um pouco o clima, passar outra notícia, que é uma notícia do Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba realizam o evento Criança Indígena. Respeito e Dignidade. A audiência pública abordará a violência sexual de crianças e adolescentes potiguaras. O Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual da Paraíba e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional realizam na próxima sexta-feira sexta-feira. Seis, no auditório do SESI Rio Tinto, às oito horas, o evento Criança Indígena, Respeito e Dignidade. Dentro do ciclo de debates e atividades culturais, será realizada uma audiência pública sobre prevenção de abusos e violência contra crianças e adolescentes potiguaras, com a mediação do procurador da República do Cirã Farena e do promotor de justiça José Raudec de Oliveira. Excelente iniciativa do Ministério Público mais uma vez tomando a frente dessas iniciativas no combate também à exploração infantil. Não é isso, Roberto? Uma boa notícia para as nossas comunidades que estão atentas nesse tipo de violência contra as nossas crianças. Tem alguém chamando aí, alguém na linha, Luciano? Pode botar no ar, viu? O microfone na mão do povo. Boa tarde, quem fala? Alô, comunidade, você está no ar, pode falar. Está tudo ok? Luciano, está na linha? Ok, é duas horas e trinta e seis minutos, a gente está tentando contato com o estúdio para as pessoas que quiserem ligar para o 3218-7928 e a gente bater um papo ao vivo aqui dentro do Alô, comunidade. Luciano Júnior, tem alguém na linha, não? Não. 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 Alô, comunidade. Ok, vamos em frente, nós estamos fazendo o Alô, comunidade, ao vivo, direto do centro comunitário do conjunto Ernesto Geisel, aqui em João Pessoa, numa tarde especial, comemorando um ano, primeiro ano aqui do programa, nas ondas da rádio Tabajara AM. Mandar um alô também aí para o pessoal da rádio Voz Popular e também a galera da rádio Rainha, lá de Itabaiana, a rádio Rainha de Itabaiana e a rádio comunitária Vale do Paraíba, são duas emissoras, né, populares, comunitárias, ali da cidade de Itabaiana, cidade do nosso amigo, companheiro Fábio Moza, um alô para Fábio Moza que também está na escuta do programa, acompanhando, ele, ele que deveria estar aqui hoje, mas precisou fazer uma viagem rápida de emergência, vamos dizer assim, para a cidade do Recife, estamos esperando o retorno do companheiro Fábio Moza para nos ajudar, nos, nos, se integrar aqui nesse programa de hoje, programa especial, ao vivo, alô comunidade, direto do centro comunitário do bairro Ernesto Geisel, daqui a pouco a gente, vamos ter uma entrevista especial, aqui com o pessoal da Mituaçu FM, a rádio comunitária que deve entrar no ar na comunidade de Mituaçu, nas próximas semanas, Roberto, mais notícias aí, do universo comunitário, só complementando a notícia que falei ainda agora, o MPF já solicitou a presença de todas as lideranças potiguaras, bem como de todos os representantes indígenas do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, organização dos professores indígenas potiguaras, coordenação técnica local da Bahia da Traição e do Distrito Sanitário Especial Indígena, Potiguara. Foram também convidadas as Secretarias de Educação, de Desenvolvimento Humano e de Segurança da Paraíba. O evento contará ainda com a presença da antropóloga Eliana Amorim, da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Sexta CCR é um órgão setorial que trata de temas relativos aos povos indígenas e outras minorias étnicas. Investigação. Em 19 de abril de 2012, o MPF instaurou o Inquérito Civil Público nº 1.23.000.001425 barra 2011 traço 18 a partir de denúncias sobre exploração sexual oferecida pelo Conselho Tutelado da Criança e do Adolescente de Rio Tinto. O caso de exploração sexual de crianças e adolescentes indígenas de uma mesma família com a anuência da mãe delas. Chegou a ser matéria de jornal de grande circulação local. É isso aí. Agora são duas horas e quarenta minutos. Nós estamos com Alô Comunidade ao vivo, direto do Centro Comunitário do Gaizel. Já queríamos então chamar o nosso primeiro convidado, né? Companheiro Ercílio, ele que é artista local aqui da comunidade. Boa tarde, Ercílio. Como é que está a tarde aqui na nossa comunidade no Gaizel? É tão uma maravilha, né, amigão? Uma tarde ensolarada, bonita, né? Parabenizar o seu trabalho aí, a sua esposa Fabiana também que é uma excelente pessoa, nosso amigo Palhano que estava agora há pouco aqui, né? apresentando o bairro 5 vizinho que é o Nova República e é uma satisfação imensa, né? Vamos fazer uma festa incrível e detonar, né, amigão? Beleza, o que é que você tem, o que é que você preparou para o dia de hoje, Ercílio, aqui? Já que você é dessa área de entretenimento, de humorismo, o que é que você vai apresentar para a gente aqui? É, eu ia fazer meu trabalho de divulgação, né? Difundir o trabalho aqui, falar da cultura, nossa cultura, que estamos ainda no último dia, né, do mês junino, da festa junina, essa contagem regressiva, né? E falar dessa cultura de uma forma descontraída e alegrar todo mundo, né? Beleza, falar nisso, vocês fizeram o São João aqui no dia 16, não foi? Exatamente, dia 22, né? 22, foi a festa passada. Isso, como é que foi a festa, Cílio, aqui no Gás? Foi uma maravilha, né? É uma pena, né, amigo, Idalmo, que assim, não querendo ser crítico, né, mas a realidade é esta, é uma dificuldade hoje para a quadrilha vir para a festa junina, me parece que a quadrilha hoje em dia é luxo, né? E esperamos algumas quadrilhas virem e nenhuma compareceu, infelizmente, eu fiquei muito triste com isso, né? É assim mesmo, né? Vamos mudar a esquadra. Ok, ok, a gente está também preparando daqui a pouco a banda que vai se apresentar aqui, o Diogo Freitas e a banda que o acompanha já estão finalizando aqui o ajuste do equipamento, então você não se assuste se entrar um som inesperado na nossa conversa aqui. Cílio, como é que você vê essa iniciativa de comunicação nas comunidades? Qual é a importância de um programa assim como esse do Alô Comunidade estar abrindo espaço aqui para divulgar as coisas das comunidades? Eu vejo, assim, algo importante, né? Infelizmente, a gente vê na cultura artística, eu generalizo, né? No Brasil em si, não tem esse apoio integral, né? Nós estamos nessa luta, remando contra a maré. Eu mesmo já procurei desenvolver vários projetos, né? E não tive apoio ainda de nenhuma emissora de televisão, né? Por sinal, um projeto que eu desenvolvi que realmente não ficou, digamos assim, da maneira que eu quis, né? A emissora ficou, mas com esse determinado projeto, mas tudo bem, eu estou aí lutando para alcançar o espaço. E, quem sabe, na Alô Comunidade a gente não desenvolve esse projeto aí e que não seja, digamos assim, uma mera ilusão, né? Que não sirva de escanteio, mas que esse projeto possa desenvolver divulgando os talentos artísticos. Não por querer ter audiência, né? Mas investir realmente na cultura artística. Ok. Daqui a pouco a gente continua esse papo com o Ercílio. Agradecer a sua presença. Ok. Tem alguma informação que você queria dar de alguma organização, de alguma reunião, de algum evento que vai ocorrer nos próximos dias? Alguma atividade aqui de vocês, É, Silvio? É, estamos organizando aí em outubro a Fecha do Gás, né? Prometendo várias atrações, né? Como a cantora Luz Neto e outras atrações, entendeu? Qual é o período? É a primeira quinzena ou a segunda quinzena de outubro? A segunda quinzena de outubro, entendeu? E outra coisa, eu quero também mandar um alô para o nosso amigo Dado Belo, o Mago do Reggae, né? E divulgar que mês que vem, né? Julho, vai ter aí a noitada do reggae no Clube Cabo Branco. Todo mundo vai lá curtir, né? E o reggae é isso. O reggae não é como muita gente pensa, não, que é droga, não. O reggae é a realidade. É só escutar a letra e vamos lá em julho, o período do reggae e detonar. É isso aí. Um abraço aí para, como eu falei, o nosso Mago do Reggae, o grande representante do reggae, Edson Gomes, né? Aqui no Brasil, o baiano, representando o reggae e toda essa massa regueira. Beleza. Obrigado, Cílio, pela participação. Agora são duas horas e quarenta e quatro minutos. Eu queria pedir ao Luciano Júnior, Luciano, tem um bloco de comercial aí, Cidadão, você podia soltar aí para a gente que o programa também tem essa finalidade de divulgação Cidadão, né? Já que esse é um programa sem fins lucrativos, um programa feito na base do voluntariado e a gente tem uma série de esportes e vinhetas e comerciais de cunho cidadão. Vamos ver aí o nosso apelo social. Você está ouvindo o programa Alô, Comunidade. Doença falciforme. Cem anos de diagnóstico. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar para os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. exige a camisinha. Campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio. Programa Domingo no Rádio. Das seis às oito da manhã, com apresentação de pessoa júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Alô Comunidade. Ok, ok, agora são duas horas mais quarenta e nove minutos. Alô? Ok, agora são duas horas mais quarenta e nove minutos. estamos de volta com o programa Alô Comunidade ao vivo aqui do Centro Comunitário Ernesto Geisel. Programa especial de um ano. Primeiro ano do programa Alô Comunidade. Nós estamos então fazendo uma pequena comemoração aqui no centro direto do Centro Comunitário do conjunto Ernesto Geisel. Ouvindo de perto também, sentindo de perto pulsar aqui dessa comunidade porque o Ernesto Geisel também é o nosso é a comunidade que abriga a Sociedade Cultural Posse Nova República que coordena essa proposta de esse laboratório de rádio comunitário através das ondas da rádio Tabajara AM. E nós estamos então dando continuidade a programação. Bom, eu estou aqui com a Geilza ela que é líder comunitária lá de Mituaçu Geilza que traz hoje aqui para o programa Alô Comunidade uma excelente notícia né? Mais uma emissora comunitária que está sendo autorizada pelo Ministério das Comunicações e logo mais a comunidade de Mituaçu então vai ter sua sua emissora própria sua emissora comunitária e nós estamos fazendo essa parceria para inclusive estar fortalecendo o trabalho lá dos comunicadores lá de Mituaçu Geilza boa tarde muito obrigado pela sua presença sua vinda aqui no Gajel Boa tarde Galmo é muito bom estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessa conquista para a comunidade que é estar recebendo a autorização para o funcionamento da nossa rádio Geilza há quanto tempo vocês ingressaram com esse pedido de rádio lá no Ministério né e qual foi a necessidade que a comunidade percebeu para pedir uma rádio comunitária lá para Mituaçu vocês são uma comunidade quilombola não é isso? Isso nós somos uma comunidade remanescentes de quilombo e temos a certificação de comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares a necessidade que nós vimos é que essa rádio vai trazer para a gente o poder de poder informatizar a nossa comunidade e levar e fazer com que eles valorizem a sua cultura buscando ter o conhecimento de todas as informações E desde quando Geilza vocês decidiram pedir a emissora comunitária ao Ministério? Desde 2007 nós estamos nessa luta buscando trazer para a comunidade essa rádio e achamos importante para que a nossa comunidade venha ter o conhecimento dos fatos porque às vezes eles ficam muito sem saber a realidade das coisas E como é que está atualmente os preparativos Geilza para botar a emissora no ar o que é que vocês já conquistaram e vocês também tem um projeto de inclusão digital lá na comunidade fala um pouco sobre essa situação lá em Mitoaçu Bom o centro de inclusão digital é uma conquista e nós já estamos funcionando concurso de capacitação para a comunidade estamos com duas com duas turmas de 20 pessoas de 10 pela manhã e 10 pela tarde e temos o horário das segundas e quartas e sextas concurso que está sendo dado pelo SEBRAE o SEBRAE está sendo um parceiro da nossa comunidade para que nós venhamos a buscar ter ficarmos capacitados no mundo da inclusão digital Geilza como é que está a parte de equipamento de preparativo de estúdio para botar a Mitoaçu FM comunitária no ar Qual é a perspectiva de tempo também para vocês colocarem a emissora funcionando? Bom com o recebimento da autorização pela Anatel o Ministério da Comunicação e nesse aviso que nós recebemos hoje se nós tivéssemos hoje com os nossos equipamentos poderíamos já colocar para o funcionamento mas a dificuldade para que a gente venha ter os equipamentos necessários está muito grande nós ainda não temos a previsão de quando isso irá acontecer Ok Geilza como é que está também a questão de preparar a equipe para a equipe de comunicadores treinamento capacitação desse pessoal para atuar e manter a rádio no ar e eu queria que você falasse também como é que está sendo constituído o conselho comunitário que vai decidir a programação da rádio como é que vocês estão vendo isso lá na comunidade nós temos há mais ou menos um ano nós tivemos um curso de capacitação com a duração de quatro meses para comunicadores fizemos esse curso pelo CINE e hoje nós temos essa equipe que foi que fez o curso de capacitação ela continua com a gente nessa luta hoje nós temos inclusão de outras pessoas como Lucas Adriano que fez o curso também está participando eles estão aqui hoje comigo a UENIA então assim nós temos um grupo muito grande lutando para colocar e fazer com que esse sonho se concretize beleza Gêusa diz uma coisa como é que vocês estão planejando a programação me diz aí mais ou menos qual é a demanda de informação que a comunidade vai precisar e como é que vocês estão desenhando a grade a grade de programação da rádio Mituaçu comunitária FM principais programas principais sessões dentro do programa bom nós assim pensamos quando nós pensamos em fazer uma grade de programação nós pensamos trabalhar com a informação informação no sentido da cultura para que nós venhamos a realmente valorizar nossa cultura como devemos nós também pensamos em fazer uma grade no sentido da educação na saúde que também é muito importante a saúde da mulher pensamos em trabalhar com o posto de saúde o PSF nós temos um pensamento de fazer com que as pessoas venham a valorizar toda toda a cultura da comunidade beleza Geils eu quero te agradecer muito a tua vinda e do pessoal aqui se alguém mais do teu grupo quiser falar quiser comentar um pouco essa situação o microfone está aberto dizer agradecer a tua presença e deixar o microfone aberto para você fazer os comentários que você achar pertinente dizer que o programa Alô Comunidade que a Sociedade Cultural Posse Nova República e também o coletivo de jornalistas Novos Rumos estarão sempre à disposição dos companheiros para a parceria de comunicação de democratização da comunicação aqui no estado da Paraíba o microfone é seu bom eu quero eu quero realmente fazer um apelo para que a nossa esse sonho venha se concretizar dentro da nossa comunidade tendo em vista as dificuldades que nós estamos encontrando para a compra desses equipamentos eu peço eu peço as pessoas que tem realmente acesso a esses equipamentos que possam nos ajudar a colocar a nossa rádio Mituaçu FM no ar que eu posso até deixar o meu telefone para que essas pessoas possam procurar a comunidade para ajudar a realizar esse tão sonhado sonho e essa busca que foi tão dura que a gente não venha por causa de equipamentos deixarmos de colocar a rádio Mituaçu FM no ar quanto também com seu apoio da Almo com o apoio da Zumbi dos Palmares para que venha nos fortalecer nessa luta muito obrigada pode deixar o telefone já e um e-mail também para as pessoas entrarem em contato com a organização lá e poderem ajudar e colaborar em alguma forma o meu telefone é 8772 9031 9324 2694 o e-mail geilsamituassu arroba hotmail.com certo Mituaçu sem acento não é isso? Isso, isso, isso Mituaçu sem cedido geilsamituassu arroba hotmail.com agradecendo muito a sua presença aqui nesse programa especial do Alô Comunidade um ano de aniversário primeiro aniversário do programa e dizer que o programa aos sábados está sempre à sua disposição e do seu grupo da sua comunidade para a gente estar divulgando as ações também lá em Mituaçu eu que agradeço e quero agradecer as pessoas que vieram comigo o Lucas o Adriano a Uenia e o Josimar e agradeço a toda a comunidade e peço também o apoio da nossa comunidade nessa luta muito obrigada Beleza agora são 14 horas e 59 minutos avisando aos nossos ouvintes que o programa de hoje é ao vivo direto do centro comunitário do bairro Ernesto Geisel nós já estamos aqui no meio dos ensaios do pessoal do kickboxing que ensaia aqui dentro do centro comunitário o pessoal do futebol que também já está por aqui daqui a pouco a gente vai conversar com a galera do esporte que usa as dependências aqui do centro comunitário que é um espaço cidadão importante aqui no conjunto Ernesto Geisel mas agora a gente vai então de música nós temos um convidado os convidados especiais e vamos abrir a nossa programação especial para a banda do Diogo Freitas e seus convidados que vão hoje fazer uma apresentação especial aqui dentro do Alô Comunidade informando também que hoje especialmente nós iremos até as 16 horas até as 16 horas mais uma hora então de programa aqui cedida pela direção da rádio Tabajara M e vamos então até as 4 horas da tarde no programa Alô Comunidade ao vivo agora música com Diogo Freitas Diogo que é aqui mesmo do conjunto Geisel e trouxe sua banda para tocar um pouco para a gente ao vivo aqui para a comunidade do Geisel manda bronca aí galera A agressão está no ar não não respire sem sonhar eles escluem a visão nos tirando de ação se respiro existe em jaz escolho na solidão e no mirante a me barrar na porta da percepção 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 agressão está no ar não respire sem sonhar eles escluem a visão nos tirando de ação se respiro existe em jaz escolho minha solidão e no mirante a me barrar na porta da percepção 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 A mecânica do olhar Usui lentamente Sinto o gosto da manhã E um alívio na minha mente Um segundo sem razão Sem memória ou ilusão Eu encontrei-me entrando, enfim Na porta da percepção 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 Ok, essa aí é Diogo e banda Diogo, apresenta a banda aí pra gente E eu queria que você fizesse um comentário também Sobre a iniciativa aqui desse programa É o Alô Comunidade, ao vivo aqui Direto do Centro Comunitário do Geisel Desce sua mensagem de cultura aí Pra também pra essa juventude Que tá hoje aqui curtindo esse show E toca mais uma pra gente Daqui a pouco a gente volta com as notícias ali do estúdio Beleza gente, aqui do lado aqui Bateria, Isael Rocha, Cristiano Chefe Diogo Freitas, meu amigo Paulo Mota também A gente, assim, a iniciativa aqui Acho que é muito importante pro bairro Muito importante pra comunidade A gente se reunir, nós fazemos música Nós que fazemos música Que é a dificuldade que hoje em dia a gente encontra Em fazer música aqui em João Pessoa Mas a gente, né, a gente subsaia A gente tem que trabalhar do jeito que a gente sabe Do jeito que a gente pode Eu queria agradecer aí o meu amigo Dal O meu amigo Palhano pela presença Nós estamos ao vivo Direto das ondas da Rádio Tabajara AM Programa Alô Comunidade Da Rádio Comunidade Azubi dos Palmares Uma iniciativa da Sociedade Cultural Posse Nova República No ar aqui, um grupo de som De manhã cedo no farol Eu vejo o sol chegar primeiro Sou cidadão paraibano De fevereiro a fevereiro Saí a pé de madrugada Se tem descanso e meu cansaço Corri pra areia vermelha Como se fosse pros meus braços Boto o pé no chão Tudo fica azul Aqui posso me soltar Aqui dá pra imaginar Afro-América do Sul Boto o pé no chão Tudo fica azul Aqui posso me soltar Aqui dá pra imaginar Afro-América do Sul Meu amigo Dal Nunes De manhã cedo no farol Eu vejo o sol chegar primeiro Sou cidadão paraibano De fevereiro a fevereiro Saí a pé de madrugada Senti descanso e meu cansaço Corri pra areia vermelha Como se fosse pros teus braços Boto o pé no chão Tudo fica azul Aqui posso me soltar Daqui dá pra imaginar Afro-América do Sul Boto o pé no chão Tudo fica azul Aqui posso me soltar Daqui dá pra imaginar Afro-América do Sul Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi num beijo que a morina me deu Foi num beijo que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Um abraço que a morina me deu Um abraço que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana que rola na cama Me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama Me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar, Guel Sou perigo de amor Vem me namorar, Zé Beleza, beleza aí, a banda Tiogo Freitas e banda Fazendo uma participação especialíssima Aqui dentro do programa Alô comunidade Nós voltamos então aqui do estúdio Dentro do centro comunitário Aqui no bairro Ernesto Geisel Dentro da programação especial de aniversário de um ano Do programa Alô comunidade Ouvimos aí a banda do Tiogo Freitas Dando a sua palinha aqui A sua contribuição na programação Daqui a pouco eles voltam Estarão animando inclusive a festa aqui Do aniversário do programa Durante esse resto de tarde aqui no Geisel Uma tarde ensolarada E muito interessante aqui O clima está começando a ficar cada vez melhor Na área aqui do centro comunitário Nós vamos entrevistar agora o pessoal do futebol O pessoal que sempre utiliza aqui O espaço do centro comunitário Eu estou aqui com o Bira Ele que é um incentivador do esporte Aqui na comunidade há muito tempo Do futebol Também colaborou com a sociedade cultural Pós-Nova República Numa época em que a gente tinha um jornal impresso aqui Então é um colaborador antigo aqui das nossas atividades de comunicação Bira, boa tarde aí Um alô aqui para a nossa comunidade Como é que está esse trabalho aqui Como é que está o trabalho aqui de esporte no centro comunitário aqui do Geisel Boa tarde Boa tarde a todos da Rádio Tabajara AM Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da nossa comunidade do Ernesto Geisel E falar um pouco do nosso esporte O futebol Eu particularmente sou o presidente do grupo Amigos e Amigos do Geisel Um grupo de jogadores veteranos Que engloba aqui atletas Inclusive já foram profissionais de futebol E os amantes do esporte também de fim de semana Neste grupo nós destacamos uma diretoria empenhada em trabalhar para o esporte amador nesta comunidade Então o atleta chega ao centro comunitário E nós pegamos todos os dados deles E fazemos uma ficha Observamos todo o caráter do atleta A parte disciplinar do atleta Para que nós possamos incluí-lo no grupo Então este grupo ele dá oportunidade a todo atleta praticante do futebol Que queira participar Não existe discriminação nenhuma com qualquer atleta Então o nosso grupo, a nossa diretoria É composta de 11 diretores Inclusive presidente, vice-presidente, tesoureiro Conselho fiscal, conselho disciplinar E pessoal de apoio também Então este grupo é um grupo independente Ele não recebe ajuda financeira de nenhuma instituição Apenas usa o espaço do centro comunitário Então toda despesa nos finais de semana É dividida entre os atletas que pagam a mensalidade De 15 reais mensais Então este grupo ele já vem Ele já sobrevive como diretoria Amigos e amigas do Geisel Há 15 anos Certo? No caso eu tenho 11 anos de diretoria Incluindo 8 anos de presidente Então gostaria de destacar também A presença e o trabalho do diretor de esporte Nosso amigo Quinho Nosso amigo Eduardo E outros atletas também Que compõem a nossa diretoria Ok Pira, quantas pessoas vocês beneficiam com essa atividade E você tem uma ideia de quanto Quantos atletas Quantos adolescentes Jovens e adolescentes Utilizam aqui Esses equipamentos Aqui do Do centro comunitário Você tem uma ideia aqui De beneficiário Dessa estrutura Ou não? Olha O grupo amigos e amigas do Geisel Ele tem Um grupo fechado De 60 atletas Certo? Entre ele atletas Amadores E veteranos Certo? Então Esse grupo Eles Ao mesmo tempo Ele se recicla Porque alguns atletas Ele vem Ele vem Passa um determinado tempo E depois Sai do grupo Então a gente vem Escrevendo novos atletas Tanto o amador Como o veterano Então nós temos uma base Certo? De jogadores Amadores Dentro do grupo E a base maior É de jogadores Veteranos Acima de 35 anos Até 100 anos Vamos dizer assim Né? Se o atleta Aguentar Ainda correr Então Para nós É um orgulho grande Porque nós não ganhamos Nada com isso Até nos trabalhamos Para Para o bem-estar Social Da nossa comunidade E como é que Esse bem-estar Se manifesta Como é que O futebol E o esporte Tem ajudado A comunidade do Geisel A se manter Uma comunidade pacífica Né? Nessa questão Que a gente sabe Que o esporte Ele acaba Envolvendo a juventude E afastando a juventude De outros problemas Que a gente sabe Que são muitos problemas No entorno aqui No João Paulo No Cuiar E nessas comunidades Do entorno do gás Como é que você avalia A importância Do esporte Para essa galera Essa juventude aqui Que mora nessa região Bem O esporte em si Nós sabemos Que ele é um antídoto Contra Contra Alguns problemas sociais Né? No caso Vou destacar A droga No nosso grupo Nós já tentamos Trazer algumas pessoas Que tinham esse tipo De problema E Demos Um apoio Imenso Né? Agora Você sabe Que para que As pessoas Venham A Absorver Essa responsabilidade Esse antídoto Essa vacina É preciso que ele queira Né? Algumas pessoas Sabem que É O problema da droga É um problema Mundial E Dentro da nossa comunidade Nós temos E Sabemos que Que Não só o trabalho Do grupo de amigos E amigos Existem outros trabalhos Também De esporte Dentro do gás Né? A gente não pode dizer Que nós somos O O Chefe O pioneiro O cara Não Nós temos o trabalho Do nosso amigo É Josinaldo Certo? Que é um trabalho De Já passa a ser um trabalho De competições Amadoras Dentro do Dentro do centro comunitário E dentro da comunidade Do gás É um grande incentivador Do esporte Uma pessoa que se dedica Dia a dia Certo? Ao espaço do centro comunitário E ao espaço do gás Nós temos outras modalidades Certo? No caso O Taekwondo Com o nosso amigo Jailson Certo? Que daqui a duas ou três horas Estará aqui Professor Jailson Genilson Aliás Perdão Genilson Certo? Que é uma pessoa Antiga aqui No esporte E no centro comunitário Nós temos também É o trabalho É o trabalho É do pessoal A criança Temos um trabalho Do 12 de outubro Na qual eu consigo É falar Esporte? Também tem outros trabalhos sociais Que a gente Que a gente vê Para incentivar Para incentivar É o seguinte Procure ver o trabalho De quem está Vamos ver Na época de eleição Não mudou nada Qual é a prioridade De vir aqui Na área de esporte Para vocês O que vocês Precisam De Precisariam Implantar De forma Mais rápida Olha Dentro do centro comunitário Nós precisamos De um espaço Para o esporte De um vestiário Com chuveiro Vaso sanitário Bancada Para o pessoal Trocar de roupa Porque aqui no centro comunitário Como você está vendo Quando é feito Um trabalho Social Digamos Uma festinha Uma festinha Que a comunidade Precisa usar O espaço Uma comemoração São João São Pedro Carnaval Onde nós só temos Este galpão Ele é dividido Com várias modalidades De esporte E ele é dividido Também Com o espaço Para que as pessoas Venham a trocar de roupa Nós só temos Dois banheiros Os banheiros Não estão 100% Como nós queríamos Porque a gente Quer dar um pouco De dignidade Para a presença Feminina Que vem até o centro Comunitário Que precisa ter Um banheiro limpo A altura Do que ela Realmente Do que a mulher Realmente necessita Para ter O seu espaço De mulher Certo E nós precisamos Também E sempre De melhora No espaço Físico Certo Da nossa quadra Que precisa De uma reforma Do nosso campo Que precisa Sempre que a máquina Venha para passar Certo Do próprio espaço Que eu disse Como eu falei Para vocês A respeito Do vestiário Que é essencial Que nós precisamos Certo De um espaço Onde o centro comunitário Possa lançar O seu histórico A sua história Através Através De um De um De um vitral Onde possa mostrar As equipes Que já foram campeãs As equipes Que passaram Por aqui Nós precisamos Pendurar fotos Um local Onde possa ser guardado Que possa estar À vista Dos troféus Certo Uma parte Onde possa ser Homenageada Os presidentes Que passaram Pelo centro comunitário Do primeiro Até o atuante Certo Para que a gente Possa ter realmente Uma memória De um centro comunitário Ok Agradecer ao companheiro Bira Pela participação Aqui no programa Dizer que O programa Alô Comunidade Todo sábado A partir das duas horas Na Rádio Tabagara M Se você tiver Uma programação Bira Pode ligar Para o programa Nesse horário Que a gente vai Estar abrindo espaço Para todas as comunidades Principalmente Para trabalhos Importantes Como esse Que vocês desenvolvem Aqui no Gaiva Obrigado Pela tua participação Muito obrigado A sempre Agradeço Sou fã Do trabalho De vocês Esse trabalho De mídia É muito importante Quem dera Que essa rádio Pudesse estar aqui No centro comunitário Dando uma força Também Para Ariston Que está nessa batalha Que está carregando Esse fardo Tão pesado E dizer que Só o esporte E as outras modalidades O esporte No janeiro Futebol E as outras modalidades Só tenho a agradecer Muito obrigado a todos E um abraço Valeu Você está ouvindo O programa Alô comunidade Ao vivo Direto do centro comunitário Do conjunto Ernesto Geisel Hoje Oi Oi Hoje O programa especial De aniversário Do conjunto Alô comunidade Nós estamos ao vivo Direto do centro comunitário Do Geisel Agora são 15 horas Mais 24 minutos Vou pedir ao companheiro Luciano Júnior Que está aí no estúdio Para a gente chamar Mais um breakzinho Daqueles comerciais Daquela nossa propaganda Social e solidária Para daqui a pouco A gente está retornando Aqui do Geisel Programa Alô comunidade Doença falciforme 100 anos de diagnóstico Você já ouviu falar Em doença falciforme? Você sabia que De cada mil brasileiros Que nascem Pelo menos um Tem o problema? Pois é Essa doença hereditária Produz uma alteração Genética no sangue E tem maior incidência Na população afrodescendente Os glóbulos vermelhos Assumem formato de meia lua O que dificulta A passagem do sangue Pelos vasos Essa obstrução Nos vasos sanguíneos Provoca muitas dores No paciente Que precisa redobrar Os cuidados com a saúde Se você sente dores Pelo corpo E costuma ter anemia Vá a um posto de saúde Mais próximo E faça um exame De sangue específico Oriente também Os seus familiares A fazer o teste Do pezinho Nos recém-nascidos Lembre-se Doença falciforme É assunto sério E precisa de tratamento Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Imagine você emprestar Sua casa para alguém E essa pessoa Desrespeitar suas regras Fazer festa Convidar quem quiser E sujar tudo Com os canais de TV É a mesma coisa Os canais de TV e rádio São concessões Dadas às emissoras Pelo governo E devem seguir normas Que estão sendo desrespeitadas O processo de renovação Dessas concessões É um terreno sem lei Há pouca fiscalização Os canais de TV e rádio Pertencem ao povo brasileiro Foram usadas As cores de muitos continentes Para pintar o brasileiro As cores da África Da Europa As cores das Américas Da Ásia Mas se a nossa diversidade Deve ser celebrada Por que crianças Que nascem diferentes Não tem direitos iguais Crianças Não nasceram discriminando Participe Cada um de nós Pode garantir um país Mais igual E sem discriminação Para elas Valorizar as diferenças Na infância É cultivar igualdades Uma campanha do Unicef Contra o racismo Preta, parda, indígena Branca, amarela Jornalista de verdade Assume a sua identidade Procure o sindicato E atualize a sua ficha De cadastro Essa é a campanha De autodeclaração racial E étnica Da Federação Nacional Dos Jornalistas Com o apoio Da empresa Brasil de Comunicação E da ONU Mulheres O Brasil avançou muito Na luta contra a AIDS Mesmo assim A incidência de mulheres Infectadas Aumenta a cada dia Já são mais de 240 mil Portadoras do vírus HIV Com idade entre 15 E 49 anos Exigir o uso da camisinha Não é fácil A violência e o medo Dificultam ainda mais Essa negociação Mulher Você não é obrigada A fazer o que não deseja O sexo seguro É indispensável Para conter a disseminação Da doença Exige a camisinha Campanha 16 dias de ativismo Pelo fim da violência Contra as mulheres Rádio Comunitária Uma construção coletiva Você está ouvindo O programa Alô Comunidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Aristão, qual é a perspectiva da associação para desenvolver as políticas públicas aqui a partir do centro comunitário já que a gente sabe que tem muita atividade que vocês conseguem fazer de uma forma voluntária mas o que é que precisaria para melhorar mais, dinamizar aqui a associação de moradores e a própria utilização pela comunidade aqui do centro comunitário, Aristão? A nossa expectativa é que os governantes eles venham olhar mais para a comunidade do Geisel e fazer aquilo que é o dever de casa, o direito que nós temos que a comunidade tem de um modo geral para que possamos ter objetividade das atividades que já existem e outras que poderão vir aqui para o centro comunitário. Como é que está a finalização da praça, Aristão e desses equipamentos que a prefeitura de uma pessoa também instalou aqui na comunidade, né? E eu queria que você falasse também um pouco da questão ambiental, já que o gás está localizado em uma região privilegiada, cercada de muito verde, também aqui pelo Vale do Cuiar Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva de como isso pode ser melhor utilizado pela comunidade Quanto à praça que você perguntou, a gente estamos aí em acabamento, um acabamento que já vem há um longo tempo, já vai para dois anos, que esperamos sair a nossa praça Já conversamos com as autoridades competentes ligadas ao sistema de infraestrutura, planejamento, para que nós possamos ter bem mais rápido o término dessa praça Quanto à questão ambiental, nós estamos vendo aí as pessoas degradando os rios, né? Que circulam a comunidade do Geisel E a gente pede para que essas pessoas não façam isso, elas venham a ajudar o meio ambiente para que possamos ter mais vidas melhores no futuro, né? Ok, Aristão, como é que está também, eu queria que você falasse um pouco, desse um panorama aqui para os ouvintes Da questão da... como é que foi a... vocês fizeram o São João aqui, né? Tem uma atividade de São João que é tradicional já aqui E as outras questões é a questão de violência nessa região e de transporte público Queria que você falasse desses três temas, cultura, né? Questão da segurança pública e a questão do transporte aqui para essa parte da cidade Quanto à cultura, nós fizemos, São João, você esteve presente juntamente com o pessoal, a sua equipe, né? Você viu que foi... não foi 100%, mas poderia ser melhor Mas você sabe que nós aqui do centro comunitário que fazemos a administração Temos um problema muito sério que é a falta de recursos Recurso esse que a gente não tem, tem que pedir socorro à comunidade Para que nos ajudem a transformar aquilo que está morto em um vivo E justamente é o centro comunitário do Geisel, né? E quanto... quanto... é... as outras... a segurança pública Nós temos conversado, eu tenho enviado sempre ao Coronel Livio Do Quinto Batalhão, os problemas que estão existindo na parte de segurança A dificuldade que nós temos A delegacia já voltou? Como é que está a situação da delegacia? Ela voltou, não parcialmente, né? Voltou para o horário só de uno Quando precisamos, na verdade Segurança noturnamente Para que possamos ter mais saída das crianças, das famílias de casa, né? E se sentir segura Coisa que não está tendo na nossa comunidade E esperamos que o nosso comandante venha ver isso com mais clareza Com mais... é... eu falo assim Com mais atividade, né? Do bairro do Gás Porque você sabe que a cada dia que se passa A criminalidade vem aumentando Vem aumentando o número de drogados E assim sucessivamente, né? E o transporte, Aristão? Como é que está a situação do transporte aqui no Gás Queria que você falasse também De como é que está o funcionamento dos postos de saúde Se tem reclamação, como se está tudo direitinho E quais as reivindicações que aparecem aqui Para vocês, aqui no centro comunitário Quanto ao transporte, a gente ainda estamos a desejar, né? Apesar de passar várias linhas dentro da comunidade do Gás Que dizem que o Gás é o privilegiado Mas, na verdade, temos uma linha que circular Que vai até o Alto Mateus Já pedimos que fosse providenciado Uma linha ou direto para o Alto Mateus Ou o Gás e Epitácio voltando para o Gás Não indo até o Alto Mateus Porque fica um percurso muito longo Coisa essa que a nossa população do Gás Eu venho reclamando constantemente E a gente está indo à procura dos poderes públicos, né? Para que seja resolvido esse problema do transporte Aqui em nossa comunidade Quanto à saúde, os postos, o SF, né? Estamos trabalhando em cima Para que eles tenham um bom atendimento Para que o Gás é um, dois e quatro Venha ter um bom atendimento à nossa comunidade Que você sabe que a saúde pública está defasada Não é só aqui no Gás, como no João Pessoa Como na Paraíba E assim, no país em peso está uma reclamação só Enquanto a isso, só tenho que me aliar Os reclamantes que temos no país todo E bem como em nossa comunidade Ok, Ariston, eu quero agradecer já de antemão O apoio que vocês nos deram, né? Nos tem dado aqui Nos últimos tempos, né? Entendendo que a sociedade cultural Pós-Nova República atua aqui Nas adjacências do Gás E a gente tem feito essa parceria Com vocês aqui do Centro Comunitário Esperando ampliar Esse nosso trabalho conjunto Em prol aqui das comunidades Adjacentes aqui João Paulo, Citex A própria Nova República O Cuiar, né? E tantas outras Todas ao redor aqui do Conjunto Gás Nesse trabalho importante Trabalho comunitário Que vocês fazem aqui No bairro Gás Que irradia para essas Essas outras comunidades Circunvizinhas Queria deixar o microfone À sua disposição Para você comentar Inclusive a festa do Gás Que é uma festa tradicional Como é que está os preparativos Como é que vai ser esse ano Se vocês já conseguiram O apoio necessário E como é que a comunidade do Gás Está mobilizada E ajudando vocês Participando A tocar esse projeto Cultural e social Importantíssimo Aqui na comunidade Quer dizer a você, Dalvo Que estamos encaminhando Já os ofícios necessários Aos órgãos competentes Para que nos ajudem Agora em agosto Realizarmos a festa do Gás O que é tão esperado E que é tão marcada A todo ano Inclusive o ano passado Não fizemos Porque Foi um momento Muito difícil Para a gente Com o acidente De Pedro Andrade Que é o presidente De fato de direito E estamos encaminhando Todos os preparativos Para que seja Realizada essa festa do Gás E com certeza Em nossa administração Vai ser realizada Quero dizer A comunidade do Gás Que vai ser Feita a festa do Gás Nós vamos precisar Sim de toda a comunidade Do apoio E dos objetivos Que nós temos Para a nossa comunidade É muito séria É também De competência Nossa Em fazermos Essa Realizarmos Essa festa E quero dizer A você Que vai ser Boa mesmo Vai ser boa Quanto A vocês Da Rádio Tabajara E o pessoal Da Alô Comunidade Quero dizer Que o centro comunitário Está aberto Para ajudar Para apoiar Naquilo que for preciso Naquilo que pudermos E estiver dentro Dos nossos objetivos Ok Nós ouvimos Então O Ariston Augusto Ele que é Da direção Diretor administrativo Aqui do Da associação De moradores Do Do bairro Ernesto Geisel Que abriu as portas Aqui do centro comunitário Para a gente Festejar esse primeiro ano Do programa Alô Comunidade Através Das ondas Da Rádio Tabajara M Aqui Na Paraíba Agradecer Mais uma vez Ariston A parceria A colaboração Dizer que a feijoada Está muito gostosa Com o apoio Que a gente recebeu Isso aí fez com muito carinho Muito legal mesmo A galera aqui Da quadrilha Já detonou A feijoada Ainda tem aí Para o pessoal Está chegando A gente agradece muito Fazer uma festa modesta Com os nossos colaboradores Com os nossos esforços Pessoais Individuais E De uma maneira Bastante Colaborativa Vamos dizer assim Para a gente Estar Fazendo essa comemoração Aqui do Alô Comunidade Nesse seu primeiro ano De história Na Rádio Difusão Comunitária Da Paraíba Agora são 15 horas Mais 43 minutos Olha A justiça Proíbe A exibição De comerciais Em duas emissoras Comunitárias Do estado do Paraná Isso ocorreu Lá no Paraná A justiça De São José Dos Pinhais De Guarapuava Deferiu A tutela antecipada A ação movida Pela Pelo sindicato Das empresas De rádio Televisão Do estado do Paraná Proibindo duas emissoras Comunitárias De divulgarem Propaganda comercial Com base Na legislação Da Anatel Ministério das Comunicações As rádios Faziam anúncios Publicitários Com valor Irrisório Prejudicando Segundo O sindicato As emissoras Comerciais Realizando O que eles chamam De concorrência Desleal Se continuarem Descumprindo a lei As rádios Comunitárias Poderão sofrer Multa E pagar Cinco mil reais Por dia Em descumprimento Da legislação Segundo o presidente Do sindicato Das emissoras Comerciais Alexandre Barros A entidade Move Cerca de Cento e cinquenta Ações semelhantes Em todas as regiões Do Paraná O Ministério Público De Cruzeiro do Oeste Também lá no Paraná Representado pelo promotor Rogério Barco Investiga uma emissora Da cidade Que não está cumprindo Um acordo feito No mês de maio Que exige As suspensões Desse tipo De comercial Nas rádios Comunitárias E continua Divulgando propaganda De forma Indevida Na grade Das emissoras Comunitárias Ali do Paraná Das cento e cinquenta Ações movidas Pelo sindicato Das emissoras Foram obtidas Agora cinquenta e seis Liminares Favoráveis E dez Agravos de instrumento E quatro Acordos E as demais ações Estão sendo analisadas Ainda pela justiça Do Paraná Né É uma ação Aí do empresariado Da comunicação Que está abordando As rádios comunitárias Do Paraná Porque a gente sabe Que tem uma legislação Diferenciada Que proíbe Que rádio comunitária Coloque comercial Do mesmo jeito Que as rádios comerciais Essa é uma luta Antiga Do movimento De rádios comunitárias Mas que ainda Tem muita discussão Na justiça Né E é por isso Que as emissoras Comerciais Acabam Fazendo Um ataque Sistemático A existência Das rádios comunitárias Porque elas Acham que as rádios Comunitárias Concorrem De forma Desleal Com elas Cobrando Um pouco menos Para veicular Comerciais Mas a função Da rádio comunitária Na verdade É estar divulgando As ações Das comunidades E abrindo espaço Para o comércio Local Onde elas funcionam Então não tem como Competir Com as grandes Empresas De comunicação Nem tem como Estar anunciando Os grandes Anunciantes Como Empresas De De automóveis Ou grandes Redes de supermercados Mas aí Uma Propaganda Muito mais Localizada Muito mais Comunitária E essa Toda essa legislação Precisa ser Regulamentada Para que Esse tipo De disputa Não deixe De acontecer Entre as Rádios comunitárias E as Rádios comerciais Aqui na Paraíba A gente também tem Alguns casos Em relação a isso E é preciso Que seja resolvido O mais rápido Possível Agora são 15 horas e 46 minutos Nós vamos entrevistar Roberto Palhano O pessoal da quadrilha Que vai se apresentar Daqui a pouco Vocês podem chegar Para a gente fazer Uma conversa Aqui Sobre A quadrilha Do coronel Juba Da Citex Estão aqui Conosco Andresa Ribeiro E o próprio Juba Que são os responsáveis Pela quadrilha Eles trouxeram 20 crianças Pequenos jovens Aqui que já estão Aqui na área Do centro comunitário E vão fazer A apresentação De quadrilha Daqui a pouco Aqui para a gente Boa tarde Andresa Como é a história Dessa quadrilha E qual é A importância Da tradição junina Da tradição Da cultura popular Para vocês Da comunidade Ali da Citex Boa tarde Boa tarde Dalmo Então eu me chamo Andresa Eu sou educadora Social da Pastoral do Menor E militante Do movimento De criança e adolescente Aqui na Paraíba Então A gente vem trazendo Essa preocupação Da cultura popular Na comunidade Faz Mais ou menos Uns quatro anos Que a gente vem Trabalhando isso E a gente se preocupa Porque hoje A gente sabe Que as histórias Dos novos grupos Que vem surgindo Traz muito A questão da pornografia Diminuindo A valorização Da mulher Então a gente Preza muito Por resgatar Essa história Da cultura popular Para que os meninos Que são atendidos No centro comunitário Bom José Também Possam começar A tomar gosto Por essa cultura Onde é esse centro? Onde é que fica? O centro comunitário Bom José Ele se localiza Na comunidade da Citex A gente já tem Um trabalho lá Desde 93 Junto com as irmãs Do Imaculado Coração de Maria É um núcleo Da Pastoral do Menor Ligado à Arquidiocese da Paraíba Que faz atendimento Direto com crianças E adolescentes Dentro da comunidade Certo Andresa Como é que foi Essa história Da quadrilha Fala um pouco Da quadrilha De quanto tempo Vocês investem Nessa atividade Cultural Especificamente Na verdade A gente iniciou Com um grupo De cultura popular Que era puxado Por Emerson Que era um educando Da Pastoral do Menor Que morava no Grotão E aí A partir disso Emerson Teve que sair Por motivos pessoais E a gente continuou Com Juba Que é um voluntário João Batista É um voluntário Da comunidade Então a gente continuou Garantindo a apresentação Da quadrilha Todos os anos Na comunidade Já que não tinha Outros grupos Dentro do mesmo Então a gente Continuou com as Apresentações E motivando a meninada Para poder garantir Beleza Juba Fala um pouco Dessa experiência Como é que as crianças Se envolvem Com essa atividade Das quadrilhas Qual é a importância Desse tipo de atividade Cultural Lá dentro da comunidade E desde quando Você está envolvido Com isso Sim Faz dois anos Que a quadrilha existe E tira as crianças Da rua Porque Ocupamento Ocupamento delas Não tem o que fazer Muito assim Porque chega da escola E fica assim Tem o que fazer Aí eu vou fazer a quadrilha Porque anima a comunidade E é um meio Popular E a cultura nordestina Porque o nordestino Gosta de forró Você sabe Tem que ter quadrilha São João tem que ter quadrilha E anima a comunidade Isso é uma coisa Muito importante E Como sendo O segundo ano Da nossa quadrilha Com o apoio Do Centro Comunitário Bom José A gente espera Dar o melhor da gente Da tradicional A quadrilha nordestina Ok E Gilba Além Fora do período junino Vocês fazem outras Atividades culturais Com a criançada Com a juventude No bairro Como é que está Essa demanda Pela cultura Dentro da comunidade Assim Porque Quem organiza mais As coisas É ela Eu só organizo a parte Da quadrilha Do São João Porque tem O Centro Bom José Onde as crianças ficam Onde eles Fazem tarefas Brincam Recreativos E Isso estimula muito A mente deles Porque ele aprende Lá dentro Aí Eu fiz Eu formo uma quadrilha Porque a gente se diverte E as crianças não ficam sem fazer nada Entendeu? E pra mim é muito importante Levar a nossa quadrilha E eu quero levar daqui Pra frente Quantas apresentações Vocês conseguiram fazer Nesse período junino Desse ano? Não Porque assim Esse é o primeiro ano Que nós Estamos apresentando Certo O ano passado A gente fez só na comunidade No período junino E esse ano Mais ou menos Quantas apresentações? Essa foi a primeira apresentação Porque assim A gente não tem O conhecimento A gente está começando a divulgar agora A primeira fora de lá A primeira fora de lá Certo Então pra gente É um prazer receber vocês Obrigado E hoje tem a festa lá Que é a festa da comunidade Começa a que horas? Começa às sete horas Qual é a programação Lá Andres? É hoje à noite? Então hoje à noite É puxada Um festejo na comunidade Junto com a comunidade eclesial também Então hoje à noite Vai ter forró pé de serra Com o grupo olho d'água Vai ter a quadrilha Dos meninos do centro comunitário Bom José E vai ter muito forró na rua Concurso de forró Então as pessoas também Da Redondeza estão convidadas Porque geralmente Estão acostumados a ver Questão de violência Criminalidade na comunidade Então a gente quer mostrar algo novo Ok Eu queria agradecer então A presença de vocês Dizer que o programa Ele vai ao ar Todo sábado Às duas horas da tarde Se vocês quiserem Dar informes Das atividades de vocês O programa está aberto Se você só mandar um e-mail Ou ligar para o programa Ou falar com a gente Na semana anterior E a gente tem uma horinha Todo sábado Na Tabajara para estar fazendo Esse tipo de divulgação Parabéns pela iniciativa E boa sorte E boa sorte aí Conte com a gente No que for possível De divulgação E de colaboração Nessa atividade É um programa especial Feito direto do centro comunitário Do conjunto Ernesto Geiser Ao vivo Aqui pelas ondas Da Tabajara M Numa iniciativa Da rádio comunitária Zumbi dos Palmares Com apoio do coletivo De jornalistas Novos Rumos Com apoio também Da sociedade cultural Amigos da Rainha do Vale E diversos outros Diversos outros parceiros E entidades Que tem colaborado Pela realização Do Alô Comunidade Aqui Pela Tabajara AM Roberto Palhano Você tem um convidado Especial aí Para a gente E agora né Nós estamos contando Com a prensa agora Aqui do Meu irmão Pós-doutor Em teatro Romualdo Palhano Dentro das pessoas Que fizeram Que deram apoio A esse evento Nós queremos Registrar mais uma vez O Beliscão Foi quem forneceu A feijoada Que está sendo É É Oferecida aqui Servida para Para a comunidade E É Uma grata satisfação Estar aqui É Falando ao vivo É Entrevistando Inclusive Meu irmão Romualdo Palhano Doutor Hein? Primeira pergunta Primeira pergunta Romualdo É Você Está lá Em Macapá E está aqui De férias E tal Qual é Diga assim A satisfação Que você sente De estar aqui Agora ao vivo Na Tabajara AM Sendo entrevistado Pelo seu próprio Irmão A Tabajara É Uma Rádio de respeito Inclusive Eu na Amazônia Ouço a Tabajara Pela internet E é um prazer imenso Estar aqui Em João Pessoa Mais uma vez Eu que tenho escrito Sobre o teatro A história social Do teatro Na Paraíba Tenho duas obras Que elas surgiram Em função De um doutorado E depois De um pós-doutorado Inclusive Estarei apresentando Um trabalho No próximo mês De outubro No Rio Grande do Sul Sobre o teatro Na Paraíba No século XIX Romualdo Você está vivendo Se espelhar Aqui na Paraíba Na utilização Do rádio Como um instrumento De interação Entre as comunidades Pois é Dalmo O seguinte Apesar da mídia De toda essa tecnologia Que a gente vê Por aí O rádio Ainda A radiodifusão Ainda é fundamental Na Amazônia Brasileira Tendo em vista Que a comunicação É feita através Do rádio Nós temos Muitas pessoas Morando Nós chamamos Ribeirinhos Que moram Na beira dos rios E essas pessoas Não tem Outra comunicação A não ser o rádio Lá nós temos A radiodifusora De Macapá E outras rádios Neto de transmissão Que tem Programas Especificamente Voltados Para essas pessoas Que moram no interior Inclusive O sorteio Presente Sempre que As pessoas ganham É um rádio Para ouvir o rádio E se comunicar Com o rádio Então na Amazônia O único meio De comunicação Que hoje Adentra A mata Adentra aqueles rios Aqueles lugares Longínquos É o rádio Não tem outro Por enquanto ainda Nenhum outro Meio de comunicação Nenhuma outra Mídia Nem a tecnologia Conseguiu fazer isso E apesar Dessas Todas as questões A rádio O rádio É realmente Quem dá conta Dessa comunicação Das pessoas Que moram lá dentro Do rio Do rio lá dentro Da mata Ok professor Obrigado Pela sua presença Não há outra oportunidade A gente vai avançar Na discussão Nessa discussão Sobre a rádio Cantu Bustural Militante Do movimento Negro Do movimento De mulheres Clariana Como é que você está vendo Esse evento Hoje aqui no Gás Boa tarde a todas E todos Moradores daqui Da comunidade do Gás E mais adjacências Olha só, Dalma, eu estou vendo esse momento como uma coisa muito grandiosa para o bairro A vista que a gente, há muito tempo, a gente tenta reafirmar esse movimento aqui Junto com a rádio comunitária Zumbi do Palmares E aí eu venho para cá e encontro toda uma sequência de várias atividades ao mesmo tempo Isso sim é uma oportunidade boa para se reafirmar dentro do bairro Para a gente estar tomando conta desse espaço aqui do centro comunitário Que é um espaço nosso E a gente espera que todos os moradores daqui possam também, junto conosco Estar colaborando com esse movimento para que haja realmente uma reafirmação desse espaço aqui Beleza, Clariana, você como moradora recente, inclusive aqui da região Como é que você vê a perspectiva de ações comunitárias aqui na região do Gaijão? Olha só, eu estou aqui há três anos, desde o início que eu estou aqui com esse Dalma, o pessoal da rádio Eu vejo sim esse local como um potencial grande de estar fazendo atividades relacionadas à cultura Como a gente tem aí a companheira Andressa da Citex Tem os grupos da Citex, tem o grupo de economia solidária Aqui a gente vê uma grande população dentro das escolas municipais e estaduais Onde a gente vê muitos jovens dentro da cultura hip hop E aí a gente abraça essa ideia como um todo Dizendo que desde já estamos juntos para formar E estar trazendo essas pessoas junto conosco Para estar formando realmente uma comunidade mais forte, mais unida E principalmente com a consciência cidadã, que é o mais importante Obrigado, Clariana Quem está conosco também é Fabiana Veloso Nossa colaboradora, nossa companheira Que ajudou de forma decisiva na realização desse evento Fabiana, fala um pouquinho dos desafios para realizar essa festa hoje aqui no Geisel Quais foram os principais desafios e o que é que você espera do desdobramento desse evento hoje aqui no conjunto Ernesto Geisel Boa tarde Boa tarde, Dalma Pois é, estamos na organização do evento Que foi um sucesso, eu acredito que deu tudo certo E a Posse Nova República, a Sociedade Cultural Posse Nova República Que eu inclusive sou coordenadora geral Eu acho que deu um presente para a comunidade com esse evento E a gente quer fazer outros eventos dessa natureza Então a organização funcionou com várias pessoas aqui na organização desse evento Fora a Sociedade Cultural Posse Nova República Teve o próprio pessoal da Tabajara que deu muito apoio O apoio da rainha Amigos da rainha Tivemos também o apoio de voluntários que não fazem parte de organização nenhuma Do pessoal aqui do centro comunitário Bom, Calula Leite também Ariston foi uma pessoa que contribuiu muito A gente precisa, eu não sei se você já falou sobre isso Já, falamos Bom, então Tivemos, então o apoio coletivo Foi realmente um trabalho coletivo E que deu certo Palhano também contribuiu O Beliscão Tivemos um contratempo com relação ao som Junto a FUNJOP Mas a gente conseguiu contornar Então temos aqui um som E realmente a gente conseguiu fazer a atividade Dá conta do recado Dá conta do recado Ok Queria agradecer você pelo apoio Pela organização desse evento Agora nós estamos chegando ao final De agradecer a todos os colaboradores Que estiveram aqui conosco nessa tarde Antes dela Um abraço para Marcos Veloso Para Adriana Felizardo Um abraço para Marcelo Ricardo também Que nos ajudou no início desse programa Um alô especial também Para a galera aí Que está nos apoiando Em diversas comunidades Replicando o programa Que daqui a pouco a gente vai disponibilizar também Na internet Um agradecimento especial ao Luciano Júnior Que está na técnica Aí nos estúdios Nós vamos finalizando por aqui Dizendo que no próximo sábado Nós voltamos às 14 horas Aqui pelas ondas da rádio Tabajara AM De volta com a programação normal Do Alô Comunidade Nesse primeiro ano de atividades Agradecer Clévia Paz também Cláudia Clévia Paz Clévia Paz Que foi nossa locutora no início Dizer que a gente agradece muito A confiança E o apoio Que a rádio Tabajara Nos deu Para colocar Esse programa no ar Vamos finalizando Então com a banda Diogo Ibanda Aqui direto Do Centro Comunitário Uma boa tarde Uma boa tarde a todos Deus abençoe Deus acompanhe As nossas atividades Até sábado Até sábado Contando com a sua audiência Bom dia Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.